Fala galera, beleza? Tô aqui novamente com mais um unboxing pra vocês Uma jaqueta que eu comprei na Canui Jaqueta de moto Procurei aí pelo Youtube e não achei nada sobre ela Então resolvi colocar algumas informações aí pra quem tiver interessado também Abri a embalagem aqui, acabei de receber A marca da jaqueta é Tex Modelo Kraken Um pouquinho difícil de abrir aí com uma mão só Mas a gente dá um jeito aí E aí Bom, tá aqui Ela veio com cabide E com a proteção aqui contra a poeira aqui Bem legal Tudo original aqui da própria Tex Atrás aqui é um... Não é tecido isso aqui Parece um papel aí Mas é legal, protege contra a poeira aí Vamos abrir agora pra gente ver aqui A jaqueta em si, ó Opa Cor preta tamanho GG Modelo Kraken aqui Bom, até que se eu nunca tive nenhuma jaqueta dela Arrisquei aqui o GG Geralmente o meu tamanho é o G Mas pelo que eu li na internet Ela tem uma forma um pouquinho menor Então resolvi arriscar no GG Ah, consegui tirar aqui Bom Proteção Eu achei que era mais rígido aqui Mas não é um pouco flexível esse material aqui do cotovelo até Por dentro tem o... Tem mais proteções aqui de... Fugiu um nome agora Mas é... Uma espécie de borracha aí Tradicional de todas as jaquetas desse tipo aqui A manga dela aqui, ó Detalhe... Do velcro aqui com... Emborrachado aqui O... O zíper dela com a tecnologia Key Stopwater Que veda a entrada de água aqui Aqui as faixas refletivas Atrapalham um pouco aqui na filmagem aqui Porque tá com... O... 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 Logotipo aqui da Tex Tá plastificado Vem plastificado aqui pra não arriscar Do braço também Emborrachado Com... Plástico de proteção Aqui o... Botão da... Da... Da gola dela É regulável Aqui, ó Legal Isso aqui Refletivo no ombro Uma outra manga Uma outra manga Praticamente a mesma coisa Aqui, ó Propaganda Um bolso de cada lado Cintura Cintura tem O velcro De regulagem Também tem um zíper Aqui, ó Pra aumentar ainda mais Abri aqui, ó Abri aqui, ó O velcro interno Aqui Ele também tem a barragem Contra água Aqui, ó Pra não Deixar penetrar Nenhuma água aqui no peito Mais propaganda Extreme speed Bom Antes de abrir a jaqueta aqui Deixa eu mostrar a costa dela Tem um tecido aqui Elástico aqui Pra dar mais mobilidade Embaixo Ele faz aqui, ó Da costa Até embaixo do ombro aqui Tá Melhor movimentação Refletivo na gola dela Mais uma propaganda da Tex Aqui Um etiquetinho Emborrachado aqui Dizendo aqui Que é fabricado no Brasil Desenho aqui de proteção Evolútil Mais uma etiqueta aqui Emborrachada Aqui Aqui É uma entrada de ar aqui Pra melhorar a ventilação da jaqueta Quando Tá muito calor E aqui A barra dela Que é bem refletiva Mais uma vez Tex Bom Vamos Vamos ver agora Por dentro da jaqueta Deixa eu abrir o zíper aqui Zíper Muito bom Não tá Não tá Enroscando nada Bom, aqui Uma etiqueta aqui Propaganda aqui Coluna Cotovelos e ombros Falando das proteções internas Aí da jaqueta Aqui Um bolso Pro celular Esse bolso No forro No forro de inverno dela Esse forro de inverno também É removível Que ele esquenta muito Então Em tempos É É... 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 Frutu Aqui É... Etiqueta de identificação Muito bacana Isso aqui Eu tenho jaquetas De outras marcas Aqui E... Nunca Tive nenhuma Que tivesse Fecha aqui Bacana Achei legal Opa Tem um bolso aqui Interna A prova de água Esse bolso não é do forro Esse bolso, ó O forro tá aqui, o bolso é na própria jaqueta Na outra lateral não tem Só nessa lateral aqui, bom Vou remover aqui, ó O forro Pra gente ver Quais são os bolsos que tem na própria jaqueta Galera, vou ter que pausar o vídeo Porque com uma mão só não vai dar pra remover esse forro Voltei aqui, ó Acabei de retirar ele Então A jaqueta em si aqui Ela tem, ó, material antitranspirante Esse bolso aqui A prova Deixa eu ver se é a prova d'água É a prova d'água Ele é da própria jaqueta aqui Fica embaixo do forro aqui Até porque o forro a gente só usa no inverno Como eu disse A maior parte das vezes Vocês vão usar sem esse forro aqui Que ele é muito quente Bom Aqui, ó Proteção Proteção da coluna Aqui tem um zíper Que é padrão nesse tipo de jaqueta aqui Que é pra acoplamento da calça aqui Você comprar uma calça aqui Você vai colocar esse pedaço aqui do zíper na calça E aí você faz a união da jaqueta com a calça aqui Pra... Pra ela ficar como se fosse um macacão Vai ficar unida aí a calça e a jaqueta Que é o velcro Pra segurar ou manter o forro no local Aqui No lado direito Tem outro bolso Também A prova d'água Que fica Embaixo do forro de inverno aí Na própria jaqueta Ou seja No forro De frio Aqui também tem, ó A etiqueta da Tex aqui Igual Tem aqui no forro também Então, galera No forro de frio Não tem bolso Isso aí tem aí só Só mesmo O porta celular E esse Bolsinho aqui Na lateral da jaqueta Aqui Que é na própria jaqueta Você consegue ter acesso Mesmo estando com o forro aí Você consegue ter acesso a ele Agora Sem o forro Você tem acesso Ao bolso lateral E aos dois Bolsos internos Que é mais que o suficiente Também Não tem muita Necessidade de tantos bolsos Até porque Você já tem aqui Do lado de fora Aqui Você já tem Os dois Bolsos Tradicionais Bom Não vi aqui a ventilação Dela Só vi a da costa Ali Provavelmente Ela tem mais Alguma ventilação Para a entrada de ar Deixa eu dar uma procurada aqui Ah Está aqui Arreflex Aqui Não dá para vocês verem aí O que está escrito Devido ao Flash aí da câmera Mas está aqui Esse zíper aqui É para Das entradas de ar Para ventilar a jaqueta Quando Tempos aí Muito sono Isso aqui Não vai resolver não Porque a jaqueta Ela é bem quente Aí existe uma Versão Verão Dessas jaquetas Aqui Que ela é todinha Ventilada Aqui É muito mais confortável De usar no No verão Mas Em uma situação Aí não tão quente Você Abre aqui As ventilações Existentes Aqui Na Manga Nas mangas Da jaqueta E o ar Ele vai entrar No peito O peito Deveria ter também Aqui Não Tenho minhas dúvidas Se vai ventilar Tanto Só pelas mangas Mas Tudo bem A entrada de ar É lá E a saída Do ar É aqui Ou seja Você abrindo lá Você vai fazer um fluxo De ar Que ele vai entrar Pelas mangas E vai sair Aqui pelas costas Então vai Então vai Manter a temperatura Dentro da jaqueta Um pouco mais Confortável Quando você Estiver usando Ela aí No verão Bom Fiquei muito Satisfeito Com a Qualidade Da jaqueta Ela é bem pesada Protege bastante Aqui o modelo Dela Crack E Gostei muito Da construção Dela Eu tenho Outras jaquetas Aí da TUTO A Pink Stars E Não Não vi Diferença Nenhuma Aqui pra Tex Gostei Bastante Da Tex Tem Tem Alguns Pontos Que é Óbvio Que A Pink Stars E a A TUTO São Bem superiores Porém Tem Alguns detalhes Aí Que Eu gostei Bastante Da Tex Aqui E que Não Encontro Na Na TUTO Por exemplo Essa Aba dupla Aqui Não tem Na jaqueta Da TUTO Aqui Apesar De nunca Ter entrado Água Pela Jaqueta Da TUTO Mas A TUTO É Possui um valor Bem mais caro Do que Da Tex E Da Tex Não 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 achei Ela assim Uma jaqueta Tão inferior Assim Gostei Bastante Aí Paguei Um ótimo Preço Na Canoe E E Recomendo Bastante A jaqueta Apesar De nunca Ter usado Ainda Mas Já usei Outras Jaquetas O material Da Da Tex Aqui É muito Compatível Aqui De altíssima Qualidade Gostei Bastante Da jaqueta Valeu Galera Vocês Gostaram Aí Peço Que clique Aí No Joinha Assine O canal Aí E Assim Que Eu Receber Mais Alguma Coisa Nova Aqui Eu Faço Um Box Para Vocês Valeu Tchau Tchau